Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV E vamos começar já chamando o nosso time para não perder tempo, né? Vamos lá com o Vlad Mirals e seus buchichos, vem pra cá Vlad Muito boa tarde Sônia Abrão, boa tarde a todos Olha, algumas coisas a gente não consegue voltar atrás O que? Tem que pensar bem, tem que pensar bem antes de fazer É mesmo? Porque tem coisa que não dá pra voltar atrás, não é? Não tem segunda chance? Então tem segunda chance, só uma Olha aqui, Alessandro Lobianco e tem bomba hoje Aliás, tem mais treta hoje na verdade, né Lobianco? Boa tarde a todos e temos bomba sim Tem bomba? Porque o projeto de uma apresentadora vazou pra uma outra Que quis saber se é semelhante e deu treta aí Depois a gente é que passou por conta É, depois a culpa é nossa Quem vazou não foi a gente Não foi a gente mesmo, né? Bom, olha aqui, ele tá de volta Gabriel Perlini, suas exclusivas Vem pra cá, Perlini Oi, Sônia, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo Vamos falar da Dona Globo? Que tá marcando bobeira e tá perdendo gente muito talentosa pra concorrência Tá perdendo gente muito talentosa Muita gente talentosa e tá escalando essa galera meia boca aí pras novelas e depois não sabe porque não tá dando audiência Muito meia boca Vocês viram a postagem que a Ana Furtado fez? Não, o que tá feito? Falando nem tudo mais é como antes Ah, muito boa, Ana Tá certo, é bem isso realmente, viu? Vamos aqui falar sobre Sabrina Sato A gente já começa a nossa roda falando pra ter pela japa mais amada do Brasil, né? Então, Sabrina vai estrear quadro no Fantástico E ela diz que nem nos sonhos mais ousados Ela começa a brincadeira falando Zui, como você está fantástica, né? Porque a Sabrina vai ter esse quadro, vai ser Agora é uma viagem pra Itália, né? Pra ela mostrar, assim, tudo da Itália Que foi eleito o país mais acolhedor do mundo Então, é pra lá que ela vai nessa primeira viagem Mas o interessante dessa história É dizer que o nosso programa avisou que isso ia acontecer Há um mês, a Rontura estava aqui Deu essa informação em primeira mão Complementada pelo Lobianco, né? Fizeram uma tabelinha porque Fonte Solidária existe, sabe, gente? Então, eles trabalham em equipe mesmo E aí, a gente já estava sabendo que isso iria acontecer Hoje, aconteceu Confirmou Confirmou, na verdade, é E a gente vê na Sabrina, desde que ela começou, né? Nessa história de apresentar, ser repórter Tem gente que às vezes fala assim Olha, eu não vou ser repórter mais, não Ah, por quê? Não, tem gente que fala É mesmo, eu acho É, porque você está apresentador Eu amo isso A pessoa acha que voltar no tempo, voltar no cargo Seria algo que não fosse bom E muitas pessoas não levam isso Não conseguem digerir isso muito bem Eu acho que a Sabrina, com muita disciplina Ela faz tudo E aprendendo televisão todos os dias Tá levando numa boa, no tempo certo Sem reclamar, sem estrelismo Então eu acho que esse é um diferencial da japonesa Imagina se alguém tivesse falado lá atrás com a Glória Maria Agora, se é apresentadora, não vai mais fazer suas reportagens também Mas, imagino Ela, pelo Globo Repórter, no início Viajava, apresentava e fazia as pautas também Claro, e eu acho que jornalista, gente, desculpa Mas tem que estar preparado para qualquer cargo Para qualquer missão É aquela história, né? De soldado do exército Com certeza Mas tem gente que não aceita Tem gente que não aceita Então não tem visão da profissão Pois é Então não está na profissão por vocação Sinto muito Mas é uma janela muito grande para a Sabrina, né? Porque esse quadro pode pegar, pode cair no popular E futuramente vira até alguma coisa maior Não, isso fica mostrando cada vez mais Que ela está preparada para praticamente tudo, né? E cada vez mais popular É, apresentação, júri, desfile de carnaval Qual cobertura ela pode fazer Reality Ela faz de tudo mesmo O programa do desapego que ela faz também é muito legal Ou seja, a Sabrina, meu Acho que não teve um desafio que a Sabrina não entrou e não tenha feito bem Exatamente Fala, Pelene Eu acho, assim, na Globo eu tenho essa sensação Na Record eu já não tive essa sensação Porque na Record ela foi jogada aos leões Ela foi mesmo Ela foi muito jogada aos leões Então a Sabrina levou muita pancada no começo Justamente porque ela não tinha uma direção adequada Ela recebeu muita crítica Porque justamente ela foi colocada assim Ela foi testada ao vivo Sem um direcionamento E isso que a Globo está fazendo É um passo a passo para uma construção de uma carreira Então, assim, olha, Sabrina A gente aposta no seu carisma A gente gosta muito de você Só que a gente vai te dar a base para você se desenvolver melhor Quando ela fez a transição dela, né? De assistente de palco para apresentadora na Record Gente, foi assim Eu sempre gostei muito da Sabrina Mas ela estava refém de uma falta de direção E aí, agora sim, na Globo eu estou sentindo que ela está indo muito bem Porque tudo que está sendo entregue para ela está sendo dado assim Assim, a passos curtos, porém rápidos E ela está entregando e está se desenvolvendo muito bem Mas com uma supervisão muito boa também, viu? Tá aí, gente Olha, vamos mostrar para vocês como a gente está falando Certo Essa história de que o nosso programa deu essa notícia um mês antes Vamos ver Dois meses antes Dois meses antes Olha o documento aí Está gravado o Brasil Arontura Vamos lá Um outro projeto que está me chamando muito a atenção Que eu vou dividir com vocês agora É a história Esse aqui eu não esperava também A história da possibilidade de Sabrina Sato no Fantástico Mas não é apresentando Não cabe a Sabrina apresentando o Fantástico Acho que não teria nada a ver Eles estão estudando um quadro Por quê? Eles vão comemorar 50 anos de Fantástico no mês de agosto Sim Vai ter uma reformulação de cenários A gente confirmou aqui Que Maju e Poliana Diferentemente do que havia sido especulado Continuou Vão continuar Tá, é verdade E aí eles estão falando Olha, acho que a Sabrina se enquadraria num domingo à noite Um quadro mais leve O Fantástico está precisando dessa coisa mais leve Que o Domingo Espetacular está entregando Sim E aí eles estão estudando Isso aqui também é um estudo Uma possibilidade dela no Fantástico Vocês já imaginaram isso? É, olha lá Conta fechadinha de ouvir no Arão Confirmadíssimo, né? Confirmado Sônia, vamos dar um tapete? Pode dar um tapete Ele foi no detalhe Ele foi no detalhe ainda Ele falou assim, olha É fantástico, mas não é apresentando Exatamente E verdade É um quadro Um quadro de turismo que vem aí com o Sabrina Sato E com certeza vai ser sucesso mesmo Ela tem jor, tem jor de cintura Que lindo Exatamente Exatamente, gente Bom, olha aqui Agora a gente vai falar de Scooby Porque essa história do Scooby começou meio devagar E agora já está envolvendo a família toda Muito complicado Porque vocês viram ontem, anteontem Começaram a rolar as imagens do Scooby saindo de uma festa Com uma menina do lado Que eu olhei aquilo, pra mim eu não vi nada demais Não é porque o cara é casado que ele não pode dar uma carona pra alguém Pegar uma carona com alguém Ou levar até o ponto de ônibus Exatamente Exatamente Saiu de uma festa Era de madrugada Dar tipo uma segurança pra garota Qualquer coisa Não tinha visto nada demais Mas a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo Que agora até a cunhada dele Até a irmã da Cintia A mulher do Scooby Resolveu entrar na história E deu umas declarações aí Que prometem o Scooby Ele foi o primeiro a gravar um vídeo A dizer que, que isso, o mundo tá maluco Onde já se viu Minha amiga, a gente só saiu da festa junto Enfim, ele falou tudo direitinho Pelo jeito o Vlad não acreditou no Scooby Não Defensor do Neymar Advogado do Neymar Mas nunca Isso pesa Isso pesa Enfim, ele deu o lado dele Ontem a menina postou um vídeo falando Que isso, acordei Já tava um monte de ponta cabeça Nada a ver Foi só uma carona Aí a Cintia A mulher do Scooby Ela acabou Como é que fala isso? Ela curtiu Ela curtiu Exatamente Ela curtiu uma declaração Que era mais forte Em relação a tudo isso Eu vou ler aqui pra vocês Tá aí na tela Então olha Olha a mensagem Que a Cintia A mulher do Scooby Curtiu Era alguém que dizia Eu costumava pensar Que a pior coisa da vida Era ficar sozinho Não é A pior coisa da vida É ficar com alguém Que faz você se sentir sozinho Diz tudo Diz tudo Aí Nem uma questão de traição Mas uma questão De ele tá me sentindo sozinha E eu tô com a minha filhinha De seis meses aqui Ainda Tá super bem a menina Mas passou por momentos Muito difíceis Tem cirurgia Depois que nasceu Depois que nasceu Essa coisa toda E a situação Ficou bastante aí Complicada Aí vem A irmã dela E diz o seguinte Olha Aqui segundo a revista Caras Cunhada de Pedro Scooby Manda direta Porque foi direta mesmo Gente Após flagra com Morena Falando pro Scooby Acorda Acorda Porque ela não concordou Em nada Com as declarações Do Scooby Depois desse flagra Aí com a Morena Então tá aqui Olha Após o Pedro Scooby Desabafar Sobre a polêmica causada Depois de ter sido flagrado Com Morena A irmã da Cíntia Decker A Letícia Acaba expondo A sua opinião Na rede social Ao comentar O que? Um post Com o vídeo dele E ela disse O seguinte Deixa eu achar A declaração dela aqui Realmente Não é E nem parece Novela mexicana Porque o Scooby Falou O mundo tá de ponta cabeça Isso tá parecendo Novela mexicana A menina que tava Com o Scooby Falou mais ou menos A mesma coisa Aí a Letícia A cunhada do Scooby Foi pras redes sociais E disse Realmente Não é E nem parece Novela mexicana É apenas É a realidade Meu querido Acorda Não é Azedou de vez Aí realmente Você vê que a situação Pra família Não pegou bem Eu acho que Muita gente Da família Inclusive A própria mulher dele Ela se manifestar Diretamente Ela ainda não fez isso Mas ela curtiu Uma declaração Que puxa Diz tudo Que foi muito clara Mas pra família Eu acho que o pessoal Foi tudo na onda Do Vlad Não acreditando No Scooby O histórico O currículo Desse povo É mesmo Não ajuda Eu lembro muito bem De Luana Piovani Recém-mãe Dos filhos de Pedro Scooby Ele fazia exatamente A mesma coisa Que ele fez A Luana Deu a luz Aos três filhos E em vez do Scooby Estar ao lado dela Ele estava sempre Na balada Sempre 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 Então assim Era uma reclamação constante Do antigo relacionamento dele Ele tem histórico Eu enquanto jornalista Já cruzei com ele Em diversos eventos Aqui em São Paulo Enquanto ele estava casado E sempre nesse lance Assim Ah, uma amiga por perto E tudo mais E aí O que me faz pensar É o seguinte Nos tempos atuais Com carro de aplicativo A rodo aí Levando a moça No ponto de ônibus Quem que vai Dar carona Sendo que você Ai, não sei Não cola Essa história não cola Se o Pedro Scooby Não tivesse histórico Tudo bem Mas a gente conhece Muito bem o histórico dele Por conta do antigo casamento dele Então assim Não cola Essa desculpinha Não cola Não cola Não cola Na verdade Eu dou o benefício da dúvida Eu dou o benefício da dúvida Porque assim O Pedro Scooby Também é uma pessoa De muitas amizades Muitos relacionamentos Ele fala com todo mundo Não sei Eu fico na dúvida mesmo Estou no benefício da dúvida Pelas imagens Eu também não achei Para mim a cena É, não disse absolutamente Nada que comprometesse assim Eu não quero acreditar Que ele seria capaz De fazer isso Com uma filha recém-nascida Mas para um cara Que vai para a balada E deixa a mulher em casa Com a criança sozinha Para mim já acende Um monte de alerta Eu acho que a queixa É mais sobre essa questão De deixar sozinha De deixar sozinha De estar faltando Nesse momento Exatamente De estar sozinha Do que realmente Ele tenha se envolvido Com alguém Numa balada E a gente espera Que não Nossa Ele exerce A gente só vê ele dentro de casa É isso que eu estou falando Esse tipo de exemplo Porque no antigo casamento Do Pedro Escúbal Ele fazia exatamente isso Ia para a balada Largava a ex dele sozinha Ele está repetindo Com a Cintia Não adianta vir gravar Na época Não tinha tanta rede social Assim Quando ele estava casado Outra vez E as pessoas Não tinham tantos flagras Agora meu anjo Coisa bem diferente E a repercussão Ele não estava esperando Não Aliás não estava esperando Nem ter sido gravado Ou flagrado Por alguma câmera De segurança E dançou Mas tem um agravante Dessa história toda Que é o seguinte Primeiro Qualquer um levaria Essa moça ao ponto de olho É Porque a moça é bonita A gente tem que falar a verdade Aqui Ah eu não levaria Por milhinho Qualquer um levaria Ela que lute Agora Tem uma questão Essa é a morena Que ele foi Levar para o ponto de olho Tem uma questão Além do Rony Von Homem nenhum Leva a mulher até o carro Se não tiver um interesse Mas não Imagina Não parte do homem Levar a mulher até o carro Fala vai bem Vai que a gente se vê depois Se não tiver um interesse ali Não leva Homem não leva a mulher Até o carro Isso não existe Muito menos abrir porta Só o Rony Von Olha que absurdo Não faz Sônia Ah para Manda aqui no seu Instagram do programa Se o seu marido Abra a porta do carro Para você Ou ele já senta lá E começa a reclamar da vida E tem que te esperar Lá no supermercado Fala Não tem que ser a realidade Eu estou com o Vlad Homem não leva a mulher Até o carro Isso Não pode Não pode generalizar Não pode Mas se o seu rapaz Se o seu rapaz está levando Uma bolsa até o carro É porque vai rolar o beijinho Vai rolar o encontro Ah não é assim não Ah que isso Esses homens não existem mais Tem muito cara que é só seu amigo E te dá uma segurança de madrugada Te leva até o carro Para com isso Tem que aprender a fazer isso Bom gente Daqui a pouco a gente continua São três e meia Em São Paulo Hora da nossa primeira página E o que a gente vai falar Dessa nossa primeira página É justamente essa história De que a coisa está difícil No meio artístico Principalmente nessa praia De apresentador De apresentadora Eu acho que está tendo assim Um ego exagerado Uma vaidade total Uma disputa Que não se justifica Não é mais só aquela coisa De disputa entre os programas Que já dava rolo As pessoas encaram Concorrente como inimigo Rivais no trabalho Vamos dizer Como realmente Inimigo número um Inimigo público Não existe isso gente Cada um dá o seu melhor Cada um está na batalha A escolha é do público E essa escolha também muda Também é cíclica Então não tem por que Esse tipo de coisa E a gente está vendo que não As pessoas estão muito vaidosas As pessoas estão com espírito bélico Uma guerra pelo seu espaço Essa coisa toda Claro gente Batalha pelo nosso espaço mesmo Mas a gente tem que batalhar Trabalhando bem Pronto Cada um faz o seu Como eu estava dizendo O público vai lá e escolhe Sempre tendo em mente Que a TV é cíclica O mundo Dá voltas e voltas E voltas As coisas vão mudando Pode não estar bom para você agora Amanhã vai estar ótimo Então gente Vamos abrir o leque Vamos abrir a cabeça E entender que o importante É aquilo que você vai passar para o público O nosso compromisso é esse É esse Então eles não estão pensando na verdade No que vai transmitir No que vai passar Não Estão me vendo Estão me olhando Estão gostando Para Isso inclusive é uma questão de tempo De hábito Tem muitas variantes Nessa história Mas o que a gente vê Tem até espionagem Tem até espionagem O que acontece com um Tem uma equipe que vai lá Ou tem um amigo O Falciane Que vai lá e conta para o outro apresentador Para outra apresentadora Vira uma roda da fofoca Que não é legal Igual a nossa aqui não Então gente É venenosa É pesada É para ter guerra mesmo E as coisas ficam muito difíceis Ficam difíceis para a empresa Ficam difíceis até para os próprios envolvidos Aqueles que trabalham Com quem são os apresentadores aí E acaba resultando Momentos extremamente constrangedores Para o telespectador Que é o que a gente viu do começo Até agora no programa Encontro Eu acho que não tem exemplo maior Mais atual Do que esse Não é? Mas a gente não vai especificamente Falar do Encontro A gente vai falar dessa guerra De apresentadores No caso agora Uma coisa que pode vir A guerra mesmo Entre duas apresentadoras E esse É o foco hoje Do Lobianco Aqui com a gente Né Lobianco? Vamos pra lá? Vamos nessa Então vamos Vou pedir pro pessoal aí de casa Me seguir lá no Instagram No TikTok No YouTube Tem bastante vídeo lá E a gente vai falar hoje De uma coisa que realmente Como você tá falando Sônia Parece que Deu um sentimento de insegurança Em todo mundo Que o que eu faço O outro não pode fazer Eu quero ver como vai ser o projeto aqui Porque não pode ser igual o meu Enfim A gente trouxe aqui Com exclusividade ontem Que é aquele projeto Que a Patrícia Poeta Apresentou pra Globo Há três anos Quando a Fátima Ainda era do Encontro Que era um projeto próprio De um programa dela Também de entrevistas É a carta na manga Que a Globo tem Né? Pra levar a Patrícia Agora pro GNT E firmar essa programação Com a Tati Machado E com a Valéria Almeida Sim Como eu falei Até sábado Até Daqui a dois dias Eles vão ter o veredito Se ela volta ou não Não tem nada certo Porque a volta Já tá prevista Pra segunda-feira Mas não se sabe Se vai acontecer Não se sabe Da mesma maneira Que confirmaram o Manuel Cobrindo as férias A decisão ainda vai ser tomada Mas caminha pro não Caminha pro não Caminha pro não Por causa da pesquisa É E aí o que acontece Nunca torci tanto Eu acho que o Brasil Nunca torci tanto Você soube do resultado Da pesquisa Não sou Ontem a gente trouxe O resultado daquela pesquisa De 60 dias Que fizeram Sim E 97% Do público pesquisado Pediu a Tati Machado Como titular 1,8% A Patrícia Poeta E 1,2% Não souberam responder Então Sabe o que é 98% Eu acho que tá errado Eu acho que essa pesquisa Tá errada Porque dentro do meu Data Perlini Nas minhas redes sociais 100% Rejeita a Patrícia Poeta Data Perlini É um instituto de pesquisa Super confiável O índice dele é maior ainda Do que a pesquisa da Globo Tô brincando Pelo amor de Deus É uma coisa louca Mas olha como as coisas Correm rápido Como as coisas Correm rápido Alguém Porque esse projeto Tava na mesa da Globo Ou seja Não é uma pessoa pequena Que vazou esse projeto É gente grande E pesquisa de mercado É uma coisa que é tratada A gente tem que levar Em consideração Que é fechadíssima É muito fechadíssima E esse projeto Tava lá Alguém Do executivo E a gente sabe Que depois que o Manuel Saiu da Globo Até entre o executivo Da Globo A coisa ficou muito dividida Ali Com essa situação Da Patrícia e do Manuel Lógico Alguém Que eu não sei quem Ontem Pegou esse projeto Da mesa da Globo Fez fotinho Leu Pegou Anotou Mandaram para a Fátima Bernardes Falando Fátima Estranho Você vai lançar agora Um programa no GNT De entrevistas Já está um talk show E tem um programa Para a Patrícia Para o GNT Que está aqui na mesa da Globo Que já tem até o nome Na sala de Patrícia Que graça O nome do programa Parece o consultório dentário Na sala de Patrícia É um programa de entrevista Eu desconfio Que seja alguma coisa Que ela vai fazer Em alguma sala Alguma coisa assim De repente Nem sei se na casa dela Enfim O nome do programa Na sala de Patrícia Esse é um nome Que já foi enviado Para a Globo Há três anos atrás Mas que está lá Na mesa da Globo Até hoje Com esse nome Na sala de Patrícia Mandaram para a Fátima Eu fiquei sabendo Sei que foi o culpado Não fui eu Porque eu nem sabia Do nome do projeto Fiquei sabendo hoje Com essa história Você que contou Que existia Esse projeto Mas teve alguém Mal intencionado Porque mandaram O projeto Para a Fátima Nossa, que coisa louca Posso fazer uma observação? Olha o apego Dessa pessoa O encontro tem que ser O encontro com Patrícia Poeta O programa tem que se chamar Na sala de Patrícia Na sala de Patrícia É um egocentrismo Tão absurdo, né? Eu fiquei sabendo Que ontem à noite A Fátima ligou Para a direção da Globo Para tirar dúvidas Ai, ai, ai Para tirar dúvidas Eu não queria ser diretora Olha, eu acho que eles São os que mais estão trabalhando agora Eu acho que eles vão todos Pedir demissão Chega, gente Ela não gostou Minha ponte passou a Fátima Não é que ela ligou Para tirar a satisfação Ela ligou para tirar dúvidas Sim Mas mentira Porque ela quer saber Ela teria falado assim Que história é essa? Porque eu tenho um programa Talk show Vão ser entrevistas Para mexer com o sentimento Desentrevistado Já foi aprovado, né? Já foi aprovado E o projeto aqui Que eu recebi É muito semelhante É muito parecido Eu quero só entender Se realmente vai ser igual O projeto Até para ver Se dá para mudar Alguma coisa no meu Porque são dois programas Não dá O que a fonte me passou É que a Fátima falou Não dá para a gente Desconectar o fato De ser de duas apresentadoras Do encontro E que agora vão ter um formato É muito idêntico E a fofoca para a Fátima A gente vai arrumar A gente vai arrumar um formato Que de forma alguma A gente colocaria dois programas Igual na grade E que aí a Fátima desligou o telefone Mas que a Fátima ficou com a pulga Atrás da orelha com isso Não gostou de saber Que vão ser dois formatos Parecidos com o programa dela Não está registrado ainda esse título Qual? Na sala de Patrícia É na sala de Patrícia Na sala de Patrícia Ainda não está registrado Então quer dizer Eles podem mudar É a primeira coisa que eles fazem Registrar o nome Para garantir a marca Então assim Rolou um mal estar Rolou um mal estar E a direção da Globo Está muito chateada Estão tentando descobrir Quem foi que pegou esse projeto Passou para a Fátima Porque eles falaram Que isso não podia acontecer Que passaram para a Fátima Mas é tão simples Querendo fazer uma inimizade Muito simples Bota um outro projeto aí Desenha bonitinho Imprime Bota as fotos Deixa lá Que aí quem fez Vai achar que foi atualizado Vai fotografar tudo E vai mandar Aí pronto É verdade Vai ser muito fácil saber Deixa lá a TV Globinho Com a Patrícia Poeta Que graça Está rolando isso mesmo Essa coisa de um Ficar muito de olho No que o outro está fazendo Ficar incomodado Não era assim Parece que está Uma insegurança agora Achei que ela tivesse superado Também a Fátima Bernardes Nesse caso Acho que também Por mais que tenha aí Essa rixa Eu acredito que Se o programa dela Já está aprovado Já tem todo Está encaminhado Podia se preocupar Com um programa semelhante Ela vai implantar Aí o que eu desconfio É que passaram a informação Para a Fátima De uma maneira muito torta Passaram na maldade Bem temperada Porque ela voltou Mal temperada De repente falaram Andaram vendo o seu projeto Aí Porque o projeto da Fátima Já foi apresentado Há muito tempo também Mas não há três anos Como o da Patrícia Não há três anos O da Patrícia Veio antes Veio antes Veio antes Então não sei como isso chegou É que eles engavetaram agora Mas o que a direção Teria falado é Não acredito Isso está chegando De uma forma torta Para você Esse projeto está aqui Por uma questão aqui Que está acontecendo Uma crise na empresa A gente está tentando solucionar Mas de forma alguma A gente vai botar alguém Para bater Comparação com você Ali no GNT Pode ficar despreocupado O formato é programa de entrevista É um talk show Mas dentro disso Se faz coisas Que tem bastante variantes Sim E aí foi engraçado Brincadeiras Porque essa minha avante falou Que no final da conversa A Fátima falou Não, eu só quero deixar claro Que foi só para tirar dúvidas Ah, claro Eu só estou ligando Para tirar uma dúvida Foi para tirar satisfação Para tirar dúvidas Na verdade Quer dizer Não é fácil, né gente Qualquer coisa Ou se não bate lá Na porta da chefia Telefona Passa mensagem É, como é o clima interno De uma concorrência interna Que está muito grande Sempre indo lá Para querer saber as coisas Direito Posicionamento sem necessidade Eu acho Porque eu achei que a Fátima Acordou agora Despertou do nada Se o programa dela Já está muito mais engatilhado Do que o da Patrícia Apesar do tempo Não tem do que se preocupar Mas as pessoas têm isso A gente mostrou aqui Recentemente Não sei se é no GNP Um dos canais a cabo Um programa de receitas Também é feito numa sala Não tem isso? Numa sala? Se você for Vai ficar tudo igual Não sei se era uma conversa Não sei Passou um programa aqui Não foi um da carocela Ela cozinha lá em cima Mas na jantada Depois fica na sala A pessoa fica na sala Vai depender do enfoque Talk shows Existem vários Cada um pode fazer o seu De uma maneira E o fato de serem apresentadoras Diferentes É que dá o molho da coisa O público É uma imprime A sua pegada A Fátima Que está lá Tentando trilhar o caminho dela De boa Para uma outra vertente E vem a Patrícia Com um projeto muito semelhante As comparações serão inevitáveis Além das comparações Vão ter também Disputa por entrevistados Porque a gente sabe Que isso Assim Ah, é porque no programa da Fátima O fulano falou tal história Então agora Isso já estava no mais você no encontro Gente Isso vai dar uma treta Uma treta Por pauta Por produção Então assim Eu acho que a preocupação da Fátima Vai mais nesse caminho Assim do tipo Poxa, eu estou agora começando Com esse projeto E vocês já estão desenvolvendo Alguma coisa parecida Para a Patrícia Me tira dessa treta Não quero essa confusão O Perlini O Perlini me lembrou De uma coisa bem importante Que eu acho que também Pode ser um dos motivos Da preocupação da Fátima Porque nessa dúvida Que ela teve lá com a direção Ela perguntou Se o programa da Patrícia Vai ser feito no GNT Para ser exibido também Na grade aberta E ela perguntou Sobre as quintas-feiras Eu acho que o incômodo Da Fátima talvez seja Eu tenho ali 10 capítulos Que eu vou fazer 10 episódios E esses 10 episódios A gente já confirmou Que não é que vão exibir No GNT os 10 Os 10 vão ser exibidos Na grade aberta da Globo Eu não sei se a Fátima De repente está chateada No sentido Poxa, se a Patrícia Fizer ali Será que eles vão botar Na grade aberta Antes do meu Na quinta noite Que eu queria Revisando essas temporadas Tem um monte de dúvidas Uma preocupação Sem necessidade Um estrelismo Você me acendeu Porque ela perguntou Sobre isso A Lua nasceu para todos Dois exemplos Que nós tivemos E que nunca houve Nenhum tipo de questionamento Quando o Jô Soares Fazia o programa De entrevistas dele E quando a Marília Gabriela Fazia os programas De entrevistas dela Exatamente Os dois Mas o Jô era genial E ela é genial Agora Você nunca viu os dois Trocando farpas Olha, está copiando o meu Podem entrevistar O mesmo convidado Vai dar outra história Outro tom Enfim Eu acredito que aí Nesse caso É um estrelismo De quem quer que esteja reclamando E deveriam procurar Fazer apenas o seu trabalho Quem tem que cuidar Com o conteúdo Quem tem que cuidar Com o choque de conteúdo É a emissora É a produção É a direção Eu acho que elas deveriam Trabalhar É, eu acho Olha, sempre fui muito A favor de portas abertas Entre chefia E as equipes Mas eu acho que o pessoal Está permissivo demais Porque não dão sossego Não dão sossego Elas atrapalham A empresa Que quer definir Uma estratégia Que quer definir Uma programação Que quer decidir Quem vai ocupar Qual lugar Mas com essa interferência Com esse ruído todo Que elas fazem A coisa fica muito difícil Nesses últimos meses É muita gente Batendo na porta Da direção Ligando pra direção Enfim Eles estão se sentindo Isso também É uma coisa Acho que daqui a pouco Manda todo mundo Por um momento Todo mundo tem a quinta-feira Agora Eles perdem a dimensão Mas assim É muito infantil Gente É muito imaturo Esse tipo de atitude Profissional Já era a Sabrina Pedra no sapato Pois é Agora inventou uma outra Pedra no sapato Deixa pra lá Virem-se nos trinta E depois a gente Comenta aqui O que ainda vai rolar Nessa história Não é? Boa tarde grupo Boa tarde grupo Tá ventando aí? Tá ventando aqui Não tem A previsão É de ventos De 90 km por hora Nesta tarde Em São Paulo Tá um perigo Se segura aí Mas tem um vendaval De notícias Dos famosos No Twitter E no Instagram Arroba Vladimir Alves E lá no TikTok Tem um vídeo Ah pra quem não viu O vídeo da Jojo Da história Do Surubax Tem lá no meu TikTok Arroba o Buxicho Você confere o vídeo Lá na íntegra Olha, elas não tem o que fazer mesmo Cuidando da vida alheia Falar em cuidar da vida alheia Vamos cuidar da vida Do cantor Renner Porque ontem De novo Sabe por que? Todo mundo falou Que ele ficou outra pessoa Eu não falei isso Que falou que ele Está igual Olha Até o lado do parceiro dele Se ele tivesse Eu acharia que Não era ele Era ser um novo Renner Era ao lado do Rick Aí você faz Vamos trazer o que? Um vídeo Porque ali era só uma foto Ele fez uma harmonização em março E retocou agora em julho E também fez transplante capilar Olha, ficou completo Não tem mais nada a ver com ele Não tem nada a ver com o Renner Mudou completamente Ficou outra pessoa Não sei que harmonização Eu falei antes que era no susto, né? Mas eu não sei qual técnica Que as doutoras usaram E aí ele grava um vídeo Ao lado das médicas Que fizeram a aplicação Da harmonização De ácido hialurônico E aí transformaram com Botox O Renner Ah, tem um vídeo agora Tem um vídeozinho, Sônia Com as médicas Que fizeram a harmonização, é isso? Eu acho que você vai mudar A sua opinião Tá, vamos ver, né? Eu tô sempre aberta Tá parecendo o ex da Jojo Olha a cara dele mesmo Não é, Sônia? Olha lá, onde? Isso, nossa Pelo amor de Deus Não mudou muito, não A sobrancelha é de Botox É aquele horror Vira um capeta Mas, né? Fora isso, é a cara dele mesmo Você acha? Eu acho Eu acho Enfia um monte de preenchimento ali Por que que não cuidou dessas olheiras, gente? Tá parecendo um urso panda Ah, mas eu acho que leva uns dias também, né? É, eu acho que pode ser ainda Efeito de tudo isso Mas ele é a cara dele Não é, Sônia? É Essas médicas aí Essas profissionais aí Estão muito parecidas com as que fizeram lá do Stênio Garcia Não é possível Estão muito parecidas Porque eram duas loiras Que tinham feito a do Stênio Garcia Vamos, vamos, vamos averiguar Vai virar uma melancia, pelo amor de Deus Que isso? Não Olha, não tem que lhe faça Achar que ele tá parecido com ele Olha Não tem que pegar o Lucas Não tá parecendo o Lucas Não tá parecendo o Lucas da Jojo Não tá parecendo o Lucas da Jojo Não tá parecendo o Lucas da Jojo Olha aí Não, e engraçado que quando o Stênio fez a Jojo O Lucas já faz Foi essa semana a segunda retoque A primeira foi um comércio O Stênio demorou pra virar um melão Ela levou uma semana Uma semana, né? E se de repente... Procurador agido da polícia Procure essas doutoras Elas são sensacionais A polícia não vai te achar Olha aí Gente, eu vou fazer um comentário Que eu vou além Nessa comparação com essa foto da direita aí Sabe quem que ele tá me lembrando? Guilherme de Pado Também Nossa Tá cabelo Guilherme de Pado Também tá Nossa, gente Ele tá parecido com todo mundo Menos com o Renner Nossa, olha Renner, eu te reconheceria tranquilamente Sério? Sério? De verdade De verdade Ainda mais no vídeo Que ele tá mais a cara dele ainda Eu não sinto tanta diferença Olha lá A sobrancelha A sobrancelha tá feia mesmo Mas conforme for passando Às vezes é aquela tatuagem Não é? É Eu acho maquiagem artificial É uma mistura de Lucas Souza Com o Carmo Della Vecca Do nariz pra cima Nossa, cada hora surge um outro No meio dessa história Menos ele Eu acho que mudou Eu acho que mudou Agora Não ficou ruim E a pouco eu vou mostrar Ele tá bonito O que aconteceu com uma apresentadora Ah não, chega Vocês tomem cuidado Vocês tomem cuidado Porque vocês estão aprontando algumas coisas Que como eu disse Não tem volta O que aconteceu com essa apresentadora Vai deixar todo mundo preocupado Fica aí Botando a sua foto no celular E pede pra ela te deixar novo Moço Com filho Pai Mãe Fica pedindo Você vai ver o que aconteceu É sério E a família Denúncia E a família Denúncia E a família já falou Olha o que aconteceu com ela Tá certo Bom, já já Eu volto aqui Vou dar recadinha E vocês ficam sabendo Eu botei minha foto na inteligência artificial Não me reconhecia Não? Não Não era eu Acho que eles me confundiam Aí eu não postei Nem Não postei Desinteligência Total Mas Deixa eu ver Tem tanta coisa aqui Que nós vamos ainda falar pra vocês Fala Se der tempo Só de dar um recadinho rápido Que a Lu Barbosa Entrou em contato com a gente agora Pra comunicar Que tanto o Twitter Quanto o Instagram Do Thiago Servo Foram hackeados Meu Deus Pra ninguém acreditar agora No Instagram Eles já estão tomando As medidas Cabíveis Pra isso normalizar O mais rápido possível Mas todas as contas Estouram show Imagina Só porque tá na cara Que ele vai ganhar A grande conquista Não é? E o pessoal faz Um absurdo desses Mas antes da gente Retomar aqui A nossa discussão Deixa eu só falar O RedeTV Go Ele acaba de lançar Na plataforma Um especial De um dos maiores Narradores de esporte Do Brasil Nosso queridíssimo Silvio Luiz Isso em comemoração Dos seus 89 anos Gente E o programa Conta Sobre a sua vida Pessoal E profissional Nunca revelada Antes Então baixa agora O aplicativo RedeTV Go E você vai ter acesso A esse conteúdo Exclusivo E totalmente Gratuito Viu? E você realmente Vai entender muito Desse carisma Dessa competência Da história Que o Silvio Luiz Construiu Dentro do esporte Brasileiro Vamos ver o vídeo Agora Onde No lance É Narrador Dono da voz Que registrou Os momentos Mais importantes Do esporte Brasileiro Nas últimas Seis décadas Mais que o narrador Uma voz Que coloca Legenda Um profissional Que passou Por todas As transformações Da TV Brasileira Eu não gosto De ver aquilo Que eu faço Você está transmitindo Um jogo Um amigo seu Falece Vai pra frente Nem sei o que aconteceu O Silvio Luiz Ser pai Não viu os filhos Crescerem É uma mágoa Que eu tenho Comigo mesmo Pelas Barbas Do Profeta Pelas Barbas Do Profeta Que lindo Muito merecido Esse especial Já vamos de antemão Deixar um tapete Vermelho Aqui Pro Silvio Luiz Com toda a história Dele Na TV Brasileira No esporte Brasileiro Em toda a criatividade Da narração Dele Sempre Pelas Barbas Do Profeta Que grande Muito marcante Muito Muito Maravilhoso Silvio Um beijo Pra você Tudo de bom E é isso Baixa o aplicativo Você vai ver Um super especial Aqui Esse vale a pena Esse vale a pena Esse é documento Na verdade Tá Bom Agora a hora De Gabriel Perlini Vamos lá Vou pedir pro pessoal De casa Primeiramente Me seguir lá Nas redes sociais Tanto no Instagram Quanto no Twitter E também no TikTok Não estou fazendo Dancinhas igual O Vlad Por enquanto Por enquanto Mas está aí Na tela de vocês É Arroba Gabi Perlini Eu postei lá No meu Instagram No meu Twitter Também Um texto Falando de um famoso Que está tendo um problema Seríssimo com o seu Ex-empresário Que sequestrou Todas as redes sociais Passa lá Para dar uma olhada Que eu te conto Exatamente Do que se trata Vamos falar aqui Daquilo que eu comentei Logo na entrada Do programa Que é sobre Essa política Da Globo De abrir mão E deixar à disposição Da concorrência Grandes talentos E quando ela percebe Já perdeu Meio mundo Ali para a concorrência E agora A gente vai falar aqui De dois nomes Que estão se destacando Na verdade Que vem se destacando Nos últimos tempos Uma é uma atriz veterana Que a gente ama Pelo menos eu amo De paixão E uma atriz novata Que estreou recentemente Na Globo E que chamou a atenção Da concorrência De uma forma geral E falaram Meu Deus Essa menina Essa mulher Na verdade Ela precisa de mais oportunidades O primeiro grande nome É Jussara Freire Jussara Freire Ela fez a novela Quanto Mais Vida Melhor Lá na Globo Ela arrebentou Ela tem papéis marcantes Na Globo Ela é maravilhosa Eu sou suspeito Para falar dela Fez várias novelas Bacanas também Na Record E ela foi contratada Recentemente Pela Netflix Ela estará Na novela Que a Netflix Vai produzir A primeira novela brasileira Que vai ser protagonizada Pela Juliana Paz E pelo Vladimir Brista Ela que atuou Com o Vladimir Brista Lá em Quanto Mais Vida Melhor Sim Então é um talento Que entra naquela história Sônia Que a gente vem comentando Que a Globo Não está dando espaço Para atores da terceira idade Sim E ainda assim A concorrência Tem espaço Para essas pessoas Enquanto a Globo Está preocupada Em escalar Influenciador digital É Gente Que vem da internet Vai lá Passa vergonha Na novela Porque não sabe atuar Está deixando Essas atrizes E esses atores Que assim Tem um talento De mão cheia Escapar pela concorrência Depois não vem reclamar Que a audiência Das novelas Está ruim É porque vocês Não estão escalando Gente Que tem repertório Quando essas novelas No streaming Começarem Para valer A Globo Vai rever tudo isso Ah certeza E um outro nome Que me chamou Muito a atenção E que a história Do bastidor Dessa contratação É muito maravilhosa É da atriz Yohama Eschima Vamos botar a foto dela Para vocês verem Aí ó Ela estava em travessia A Ione de travessia Exatamente Olha que curioso Ela era parceira Da Giovanna Antonelli Sim Em travessia A Giovanna Antonelli Ela já tinha avisado Antes da novela estrear Que ela não faria mais novelas É porque a conversa dela Com aquela outra plataforma HBO Max Já estava bem avançada Acabou a travessia Giovanna fechou Com a plataforma de streaming Para fazer a novela lá A Johanna Gente Ela fez a primeira novela Dela na Globo Que foi travessia Ela teve uma participação Meio tímida No começo da trama Só que da metade Para o final Ela virou a parceiraça Da Helô Ela fez cenas Assim muito marcantes Aquela história Da prisão Do pedófilo Na novela Ela teve uma atuação Marcante Mas a gente falou Aqui no programa Inclusive Da cena do tiroteio De tentar Intervir lá E capturar A personagem da Cláudia Mauro Também Que arrebentou na novela E ela também teve Uma participação Muito marcante E a Johanna Desculpa Ela tem um biotipo Oriental E eu acho que É uma carência Da nossa dramaturgia De uma forma geral Depois da Dani Suzuki A gente não viu mais Especial de Leão Exatamente Tem muito pouco espaço Para os orientais E a Johanna Ela aproveitou Esse micro espaço Que foi dado Para ela E ela conseguiu Fazer a Ione Que era a personagem dela Crescer bastante Em travessia E ainda no meio Da novela A Netflix também Ficou de olho nela Falou assim Opa Precisamos de uma atriz Boa Com esse perfil Que com um personagem Pequeno Já está fazendo Bastante coisa A Netflix foi lá E no meio da novela Já falou com ela Falou assim Olha Calma Eu estou no ar Eu não sei se a Globo Tem planos para mim Se não tem Deixa eu terminar a travessia Vou ver com o emissor E tudo mais Exato Só que aí Assim A Netflix não deu tempo Para ela suspirar Porque acabou o contrato Com o travessia A Globo não falou nada Ela falou assim Então e aí E aí Atriz Vamos lá Você vai querer ou não Bora lá E aí agora Na novela Que ela vai atuar Na Netflix Com a Juliana Paz E com o Vladimir Mibrista Ela vai interpretar Uma personagem Chamada Cláudia Que é a informação Que eu tenho por enquanto E ela vai ter um papel De maior destaque Do que o que ela teve Na Globo E a Globo Está perdendo Um baita De um talento Um não Dois grandes talentos Por quê? Não soube aproveitar A Jussara Freire Que está assim Gozando de uma saúde Física e mental Ela está ótima Está maravilhosa Não colocou ela Para fazer novos trabalhos E perdeu Essa grande revelação Aí Que ela A própria Globo Jogou aí no ar Em travessia Não deu espaço Necessário Para ela Mas a Netflix Está de olho Em toda essa galera Que a Globo Não está dando atenção E está contratando Eles estão indo Em cima agora De quem ainda está contratado Não é mais Terminou o contrato Vamos ali Agora é concorrência Mesmo E lembrando sempre Que a Jussara Freire É a primeira filó de Pantanal E foi maravilhoso Nossa eu lembro muito dela E éramos seis também Foi um primor Novela linda Sempre Sempre É muito linda Agora Iohama Muda esse nome Põe outro nome artístico É muito difícil Põe Maria Maria Poxa Mas é muito lúnico também Então chega no Brasil Muda para Maria Tá bom Tá bom É mais fácil Volta aqui já Já gente Tem mais coisas Para nós comentarmos Acontece isso aqui No nosso programa Não é Agora com o festival de prêmios Você pode escolher aí O seu prêmio Então ganhe um vale compras No valor de 750 reais E troque pelos produtos Que você quiser Pode colocar o QR Code Aí na tela Diretor E eu já vou te avisando Captura agora Captura para concorrer E leve o festival de prêmios Para a sua casa Com um pique de apenas 5 reais Infinitas possibilidades De ganhar Agora mesmo Sabe quanto? 750 reais de crédito Então leve esse E muitos outros prêmios Para casa diariamente É um festival Que não acaba mais gente Olha Eu quero ver você Sendo o próximo premiado Então colabora Entra aí no festival Já no site Você pode entrar agora E você já vai estar concorrendo Aí ó Acabou Pode tirar o QR Code Que nós já temos o ganhador Desse Super Vale Compras Participe você também Festival de prêmios É prêmio para você E para toda a sua família Tá certo? Vale a pena Buxicho 2 Vamos lá Vamos lá Falar em buxicho Olha essa história É Um famoso decidiu viajar Foi sozinho Tá Ele conheceu uma moça Ah meu Deus A moça engravidou Ah meu Deus Só que ele é casado E tem dois filhos O buxicho 2 Beijo do céu É o buxicho.com.br Tem lá toda essa história Inclusive mandar um beijo Para a Fabiola Hypert E também Para a Fábio e Oliveira A Fábio está assistindo Mandou um beijo Fábio e Fabiola Isso mesmo É Fábio e Fabiola Muito legal Agora vamos falar Dessa história Que eu falei para vocês Aqui há pouco Vocês não estão acreditando Vocês estão falando Ah é brincadeira Não é brincadeira Uma famosa Pegou esse negócio De inteligência artificial Que eu acho que de inteligente Não tem nada É muito esquisito Não gostei E aconteceu algo Que o cunhado dela notou Ela falou Escuta Você viu o que você colocou aí Sabe o carrossel de fotos Quando você vai passando Vai passando Ah tudo bonitinho Ah virou uma heroína Olha que legal Na escola Ah que bacana Olha que bonitinha Quando chegou na última parte Ele avisou Você está com seis dedos Ah acontece O que? Então não é inteligência Então não é inteligência Virou um réptil Patrícia Abravanel Foi vítima da inteligência artificial Olha as fotos lindas Patrícia é exuberante Ela está falando que esse corpo É dela É dela É verdade E aí Não parece E ela foi fazendo E foi bolsa do ano No tempo do colégio Ah que bonitinha Quando ela estava no colégio Aí devia ter o que? Uns 12, 13 anos A Patrícia ali É surfista né Modelo Estava na praia E aí Olha ela fazendo balé Olha que bonitinha Que gracinha gente Que graça Mas ali já tem os seis dedos Pelo amor de Deus Cadê? Um, dois, três, quatro E um dedo torto ainda por cima Cinco, seis Seis dedos Um, dois, três, quatro Cinco, seis É Que inteligência Sabe quem viu? O Pato Falou Patrícia Você viu que você colocou É mesmo Esse negócio da inteligência No seu Instagram Mas acontece Ah não Acontece O dedão ficou meio estranho Também como se tivesse Uma transição entre duas mãos Uma em cima da outra Não É Eu tenho uma com sete dedos Ah você já foi vítima Da desinteligência Gente Posta só Posta pra gente ver Não eu vou achar Porque tá no meio De um monte De um monte Eu adoro brincar Com as coisas Seu caso foi mais grave Mas isso ainda No aplicativo anterior A esse que tá agora E que tá todo mundo gostando Tinha um outro Lembra que eu fiz De você também Eu fiz de você também Eu fiz as inteligências Artificiais aqui E eles ficaram ótimas Mas uma minha Saiu com seis dedos E saiu com uma mão Muito esquisita Que eu não sei de onde Parecia um encosto Alguma coisa Você sabe Uma obsessora Aqui atrás Aquela eu não postei nunca Parecia eu vou achar E mostrar pra vocês Ela quer se superar A inteligência artificial E acaba dando nisso Por isso que eu vou achar E mostrar pra vocês Porque eu já tinha visto Esse tipo de coisa Só que a minha Tinha sete dedos Sete dedos A gente fica esquisito Inclusive Lembra os novos O que a Patrícia escreveu Será que dá pra ver Tem aí o que a Patrícia escreveu E o Pato comentou Atenção Não sou eu Hot mama do metaverso E várias versões de mim Só que não A inteligência artificial Fez essas imagens Usando selfies minhas Sim Todo o resto Todo o resto foi criado Pela inteligência artificial Vocês acham isso Incrível Ou ficam assustados Com essa tecnologia Eu acho incrível Eu acho incrível Eu acho incrível Eu gosto Você fica assustado Fica assustado Porque se a pessoa Já tá com seis dedos Você imagina o que vai acontecer Daqui pra frente Você com duas línguas Pode ser pai Já pensou? Com uma já fala Se uma já é de chicote Imagina a outra E pai com 90 anos Pai com 90 anos Pai com 90 anos Também tem na inteligência artificial Ah, e são aquelas fotos com bebês? Com bebês Ah, que legal Tem um monte de pai Agora surgindo, né? Tem um monte de pai Aquele menino Que fez o Big Brother Olha o Ari Fontoura Com o filho Ah, que lindo Parece que criaram O Ari na versão mãe também Não sei se é verdade Como assim? Aí Esse é o Ari? É o Ari na versão feminina Não lembra nada Ou é a mãe da criança, né? Ou é a mãe, né? Pra fazer o quê? É verdade Ou é a mãe da criança Mas tá aí Essa brincadeira É inteligência artificial Tá muito legal mesmo Isso tá dando o que falar Que inclusive Eu ontem conversei com um cantor Que é uma matéria Que eu vou fazer hoje à noite Pro Iggy Que pegaram a foto desse cantor Essa inteligência artificial E colocaram como se ele estivesse Mostrando um bumbum Pra um outro rapaz na internet Gente, eles fazem muito isso Essa foto viralizou O casamento dele acabou 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 o casamento Acabou o casamento É deep fake E agora a gente vai tentar fazer essa matéria Mas sim Isso que me assusta De resto eu acho um barato É, de resto é muito legal Tem o Leonardo O Leonardo também brincou com o aplicativo Não é diretor? Não dá tempo de mostrar? Dá Então vamos procurar o Leonardo Ele queria ficar Ele foi fortão, hein? É, fortão Mas você vê que a cabeça não encaixa no corpo Jura? Eu não vi ainda Leonardo Me preparando pra chegada dos meus 60 anos E ai de quem falar Vontagem Ai de quem falar Olha Olha Ficou bárbaro Muito legal Gostei Ah, tá perfeito Não parece que é um Então Mas encaixou direitinho a cabeça É, tá encaixado A gente tira, mas é, né gente? Mas não parece mesmo, né? O Celso Portioli ficou também muito perfeito As dele foram as mais perfeitas As do Celso parece até que é o corpo dele mesmo Exatamente As do Celso foram as mais perfeitas Caramba, Leonardo Que cerveja é essa que você tá tomando, hein? Olha Que acha? Bom, vamos girar a nossa roda E vamos falar sobre Ana Costela Ou o que que você quer, diretor? Vamos falar primeiro antes da Ana Castela Claro que a gente tá brincando Falar agora da Ana Castela Porque Ana Castela fez teste de fidelidade Com o Gustavo Mioto E pagou mico, gente Esse que é o problema Aliás, ontem teve teste de fidelidade com o João Kleber Aqui na RedeTV Um sucesso Ontem achei mais legal ainda É, achei mais legal ainda que a estreia Tava mais divertida Tava mais legal ainda, viu? Bom, Ana Castela e Gustavo Mioto Segundo o site em off Voltaram a dar o que falar na internet Porque dessa vez ela reproduziu Uma espécie de teste de fidelidade Com o namorado Uma brincadeira entre casais Que tem viralizado nas redes sociais Só que o vídeo acabou surtindo Um efeito inesperado E as músicas acabaram se tornando motivo de piadas Ela fez o que? Ela fingiu ser uma motorista de aplicativo O Gustavo Mioto recebeu cantada E até carinho da amada Que por sua vez Se passava por uma passageira Só que no final Ele foi educado E ela achou que na verdade Ele estaria aceitando a cantada Ela queria que ele aceitasse Ela queria que ele aceitasse Ele não aceitou Ele só não cortou Não foi brusco Não foi agressivo Não foi grosseiro Mas aí ela ficou brava Porque ele facilitou Pra ela ele facilitou Tá aí, gente Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Já tá certinho aí o lugar que a gente vai? Já Já Senhora Senhora botou na aplicativa Senhora É um carinho Não, não quero carinho Só quero trabalhar, por favor Um carinho Não, obrigado Obrigado Você ia deixar a pessoa passar a mão em você? Passou duas vezes na mão em você? Você queria que eu desse um matalhão nela? Ué Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem, tudo bem E aí, já tá certo? O lugar que a gente... Moça, por favor Vamos manter só um profissional Mas é que você é muito bonito Obrigado, mas não, obrigado Pode ir, por favor Senta e coloca o cinto, por favor Mas não, me dá um beijinho Não, moça Me dá um beijinho Claro, moça Moça, por favor Ó, você ia deixar ela chegar Era de você Não quero, eu não quero Você ia deixar ela Eu já sou cabeça Você ia deixar, foi ótimo Sim, eu falava Não, pra cá Isso deu nada Ai, ai, gente Muito bom Ficou bem legal Bem divertido esse, né? Vou fazer um complemento Daquela questão do Thiago Servo Já tem um novo Instagram do Thiago Servo Boa Ele fez já um novo Pra não perder tempo É o Thiago Servo Oficial O que foi hackeado É o Thiago Servo Podem considerar agora Thiago Servo Oficial Esquece Tá ali realmente, né? Vamos ver Mas esse tipo de coisa De ficar É coisa de torcida É, de torcida mesmo Viu? Uma pena Já que o Bruno não tá Eu espero que o Thiago Servo Ganhe realmente o reality Viu? O popotão O popotão O que você falou, diretor? Fala de novo Ah, é verdade No meio dessa confusão toda De pagar ou não pagar a dívida Um fala que tá pago Outro fala que ainda não Mas o que a gente sabe É que as negociações Dessa dívida Do Denilson Aliás, do Belo Com o Denilson Tá sendo muito bem resolvida Vai chegar um ponto final Satisfatório Pra ambos os lados Isso a gente sabe Graciane Barbosa A mulher do Belo Já disse que é um alívio Saber que as coisas Estão praticamente Resolvidas Viu? Enquanto tudo isso Fica rolando O Belo vai estrear Na TV como ator Lembra que a gente Contou pra vocês aí Que ele já tava gravando No acabo No streaming Aquela coisa toda Exatamente Série no Globoplay Ele diz Eu aceitei esse trabalho Com todo o meu coração E a minha alma Pelo seguinte Um dia eu entrei aqui Numa delegacia Ele fala de cabeça baixa Sendo envergonhado E passando no mundo inteiro Hoje eu entro aqui Que era uma delegacia Que ele tava gravando De cabeça erguida E todo mundo me respeitando Como o artista que eu sou Diz o Belo Que entra agora No elenco de Verônica Em mais uma temporada Fazendo o papel De um policial do bem Ele que já foi preso Na vida real Que já encarou Uma delegacia Que já encarou Um presídio Falando agora Eu entro aqui Com meu talento Reconhecido como artista Como ator E gravando uma minissérie Que só colhe elogios Impressionante Mas eu tô preocupadíssimo Com essa história Viu, Sônia Abrão Por quê? Por quê? Porque agora A Globo tá arranjando sarna Pra se coçar, né? Por quê? Porque como que vai ser agora? O Belo indo lá trabalhar Na Globo Pensa na seguinte situação Mas eu acho que ele já atuou Não atuou? O Belo passa o crachá Assim, vou almoçar Na praça de alimentação Chega lá na praça de alimentação Dá de cara com quem? Com quem? Com Viviane Araújo Imagina esse encontro Na praça de alimentação O Belo vai pedir pra pendurar Eu aqui comecei a gelar Eu achei que era uma coisa séria Eu tô preocupado Alguma coisa vai acontecer A Globo vai ter que administrar essa agenda A hora que a Viviane chega pra gravar O Família Paraíso Belo, quem entra, quem sai Será que superaram? Não sei Olha, eu não sei Eu acho que não Eu não sei Olha, dona Globo Você também arranja cada sarna pra se coçar O Belo foi muito elogiado nas gravações Foi, não foi? Disseram que ele foi muito bem nas gravações mesmo Muito bem Que legal Muito bem Uma nova porta que se abre pro Belo E essa declaração do Belo me chamou muito a atenção Porque tem gente que vive de hipocrisia, né? Não quer relembrar o Parra E não fala que eu posei nua Ai, agora eu sou evangélica Não fala da Playboy Ele falou Fui preso Tô aqui de novo agora na ficção E agora de cabeça erguida Exatamente Tem gente que quer esconder o passado E às vezes esquece que o passado tá no presente dela Por isso que a pessoa não evolui Então essa declaração do Belo eu fiquei mais fã ainda É, ele falou mesmo, né? Agora eu volto Entrei de cabeça erguida e volto, né? De cabeça E dá pra ver que ele tá gostando de atuar, né? Gostando É, ele tá gostando E agora o dinheiro vai entrar e fica, né? Pelo menos É Mas eu acho que ele resolveu pagar justamente pra isso, assim, né? Já que ele tá chegando na firma nova, né? Exatamente Pra não ficar feio, né? O que a gente tava falando ontem era a história que... Aquele negócio do Denilson, o querer o cachê dele, da dança dos famosos, foi a gota d'água E ele deve estar amarrando contratos com a Globo, que deve estar falando, é melhor resolver isso Resolva, né? Senão isso pode me prejudicar aqui, né? Exatamente E olha, e se ele já tá sendo elogiado desde já, é sinal que o público também deva gostar muito da atuação do Belo Se isso acontecer, as portas pra ele como ator podem se abrir até pra novelas Então é uma coisa muito legal E essas minisséries, vamos dizer assim, elas são exportadas pro mundo Verônica Verônica é um sucesso Sucesso E ele vai e ele tá bem, de repente, aumenta a agenda de shows internacionais do Belo Ele só tem a lucrar com isso, então era mais do que hora de resolver essa história Eu acho que o fator carisma conta muito, né? Sim, sim Às vezes a pessoa, você fala, ah, mas ele tem carisma Eu acho que isso já vai ajudar o Belo a alçar novos voos aí E nada arranhou a profissão dele, porque o Belo, mesmo depois dessa turbulência Todos esses processos, ele esgota o ingresso Todos os outros, nunca foi diferente Não, mas ele falou que ia lá em Sapopemba, 10 reais o ingresso no baile do Sardinha Ele não foi lá Não apareceu, o Vlad não esquece do Sardinha Mas é porque ele foi pra casa dos artistas Ah, é verdade, aí é outra história mesmo, viu? Tem que ir lá em Sapopemba, hein, Belo? Tá devendo Tá devendo, né? Ixi, não vale indivíduo, dá pra ele, coitado Ele tá traumatizado, o Vlad Mais uma Mais uma, mais uma Estão esperando você, Belo Há 20 anos uma dívida com Sapopemba Ah, chega de dívida Sapopemba bota juros, hein? Olha aqui, vocês já viram alguém cancelado só porque não fez lipoaspiração? Não é um absurdo, gente? Não, não é um absurdo, né? Mas ó, bom, de volta aqui ao nosso programa, vamos pra tweets, né? Mensagens do Twitter e do Instagram, vamos ver agora Vamos ver, olha lá, o Marcelo A Fátima jogou tudo para o alto quando tinha a faca e o queijo nas mãos E agora tá fazendo questão de programa? Não, ela só não queria mais aquele, Marcelo, é Ela tava cansada, queria ficar só com o presente de Deus, né? A empresa cedeu Então, né? Desolvido Exatamente, vamos ver o que acontece, aguarda aí, viu? Tem mais, vamos lá Vamos lá, a próxima é a Vânia Ai, que frescura Manda as duas embora e pronto Testa a Sabrina Sato na Globo Contrataram só para não dar chance para as concorrentes E usam ela aqui e ali, só Ah, calma Tem pãozinho no forno para a Sabrina Sato Crescimento, gente Crescimento, gente Laboratório, né? É, logo, logo ela tá no time das apresentadoras aí com o programa para chamar de seu, né? Esse é o projeto De tempo ao tempo, porque a Sabrina, gente, é foguete, é só para cima É, verdade Foi a Dona Kika no Jornal Nacional É tudo inteligência artificial, foi? Eu penso, eu fico pensando na Dona Kika e na Dona Deia juntas Já pensou? Já pensou? Elas aqui abam com o jornal Vamos para mais uma mensagem, vamos lá Vamos lá Eletric escreveu Aqui em casa a audiência é toda de vocês Obrigada, né? Obrigada Valeu mesmo, obrigada pelo carinho e pela companhia, né? Tem mais? Dá tempo diretor, vamos ver Vamos ver Carmen Cagliari, é isso? É isso É isso Vlad, inteligente, respostas maravilhosas Fala a língua do povo, eu dou muitas risadas com ele, o programa fica leve e amo Obrigado, Carmen É verdade, é verdade Como diria a Sabrina, é verdade Valeu É um absurdo, né? É um absurdo, né? Minha risada do dia é aqui na mesa com o Vlad Exatamente, a gente se liberte toda tarde, viu? Vamos para mais uma? Vamos lá A senhora Batistini, se confirmar que a Patrícia não volta para o encontro, ela tomou do próprio veneno Ui O tapete do Manoel Ai, ai, ai Senhora Batistini, o que devo dizer? Eu digo amanhã Beijo para vocês, tá? Tchau, gente Tchau, tchau Que isso I can see the red to your eyes Heaven for Spain Oh, and I can see Daniel waving goodbye God, it looks like Daniel Must be the clouds in my eyes They say Spain is pretty No, I've never been Daniel says it's the best place I can ever see You know, I He should know he's been there enough Lord, I miss Daniel But my soul Lord, I miss him As every country Would've listened to your head He should know he's spot You know Jesus Will do